Salve os demônios, salve os demônios e nada mais, aqui quem vos fala é Malik, uma boa noite, um forte leal abraço a todos, passando aqui para trocar aquela ideia, aproveitando que hoje eu estou aqui de boa, estou aqui na esfera cuidando de algumas coisas, passando aqui para trocar aquela ideia e deixar um forte leal abraço a todos, irmãos, e como sempre, observando, o ano já começou daquele jeito, eu acho que está complicado cada vez, as coisas só tendem a piorar, está difícil, está difícil, Fico aqui observando, brigas e brigas, por causa de que? Por causa de ego, cada um querendo defender o seu ego, Supostos donos da verdade, o interessante é ver esses supostos donos da verdade, se contradizendo em suas próprias palavras e atitudes, Há um tempo atrás, um desses famosos, famosinhos de redes sociais, falou muito bem de Dorcides, falou sobre Dorcides e Asmodeus, falou muito bem sobre Dorcides e hoje aparece se contradizendo. É interessante isso, é interessante essas contradições, porque está acuado, defendendo o seu ego, É todo mundo hoje que é seu dono da verdade, mas será que existe uma verdade absoluta? Será que a verdade dentro do culto, do meu culto a qual eu pratico, dentro da tradição a qual eu faço parte, É a mesma verdade, é a mesma verdade, de outra tradição, de outra tradição, de uma outra vertente de quimbanda? Será que eu posso impor a minha verdade? Será que eu posso impor os fundamentos, a forma de culto, da tradição a qual eu faço parte, A outras quimbandas, a outras tradições de quimbandas, a outros cultos, será que eu posso impor? Será que eu posso dizer que a minha verdade seria a verdade absoluta? Mas infelizmente, as pessoas acabam ficando perdidas, apenas por um motivo, Porque ao invés de buscarem conhecimento, preferem ficar nesse joguinho, de egos, Se as pessoas buscassem conhecimento, E é poder ter um discernimento, de saber o que é verdade, o que não é, o que é coerente, o que não é, Infelizmente, prosseguimos, a cada dia mais um capítulo, Da guerra dos egos, Mas o tempo, o tempo é revelador, O tempo sempre vai, Vai mostrar quem é quem, O tempo sempre, 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 Vai mostrar, quem suportou, quem está de pé, quem caiu, quem é verdadeiro ou quem não é, é simples assim, Por isso eu só fico somente observando, Por isso eu só fico somente observando, Hoje tem muitos, muitos porta-voz, dos demônios, Muitos, muitos, muitos que se acham, na verdade, porta-voz dos demônios, Supostos donos da verdade, Vamos ver o tempo, O tempo é maravilhoso, O tempo é maravilhoso, O tempo é maravilhoso, É só um, Só venho aqui compartilhar um pouco, desabafar, Desabafar com tanta podridão, Tanto disse, me disse, Eu venho somente desabafar, Quase não tenho tempo para entrar na internet, Para poder gravar vídeo, Às vezes eu estou ocupado, Aí sobe um tempinho, eu entro e vejo, E já dá vontade de sair, Estudar é bom, Ler livros, Estudar a etimologia do culto ao qual você pratica é bom demais, Se aprofundar em tudo, saber sobre os cultos, saber sobre a origem é bom demais, Mas nada supera a vivência, É como se tudo fizesse parte de um, De um só, O conhecimento é algo que não podemos desperdiçar, Temos que buscar o conhecimento todos os dias, Quanto mais conhecimento melhor, Mas daquilo que realmente seja coerente, Mas jamais podemos esquecer da prática, A prática diária, E o tempo vai ser revelador, Um forte e leal abraço a todos, Salve os demônios e nada mais, Amor porra... Amor porra... Amor porra... Amor...